E ae meu mano DJ Vicky, escuta o nosso som, isso é franqueticão pra caraca Aviso bom de todo, toda rapaziada, chegando no final do ano, atividade dobrada A pedido dos irmãos, e a toda rapaziada, chegando no final do ano, atividade dobrada Escuta ae, bota pra cantar, bota pra cantar Bota pra cantar, bota pra cantar Pairo e funk aqui no rio, nóis na fita, é nóis na fita Bota pra cantar, bota pra cantar Pairo e funk aqui no rio, nóis na fita, é nóis na fita A uma hora, vem Deus, uma hora Pairo e funk, uma hora, hora, hora Pairo e rotação, a uma hora da manhã O bonde dos irmãos, e a fronca, desce pelas vielas Estilo tipo Colômbia, batu, tipo Colômbia, batu, tipo Colômbia, tipo, tipo, tipo E de contra a bota é doze Bota a cara do sete E de contra a bota, 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 bota Bota a cara do du 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 Lá, lá lá iá, lá iá, lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá A nossa confissão é chegar o Alvará Lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá, lá lá iá A nossa confissão é chegar o Alvará A vida forte, e os caras desacreditou Com o nosso funk, entrou e paritou O nosso funk é chapa quente, é nóis que tá Quem gosta de funk de verdade, levanta a mão aí, ó O nosso funk é chapa quente, os moleques são malucos Esse é o ponte da VK, vai na pista e compra tudo Quem já foi na Vila Quereti, joga o dedo pro ar, é nóis aqui Enquanto estamos na cadeia, pensamos que estamos bem Mas sabemos definir exatamente quem é quem Quem traiu, quem vacilou, ajudou, abandonou Agora eu tô na rua, quer caô, vai quer caô E feliz, nosso Brasil é um país que vive em guerra A nossa prisão é longa, nada, mas é perfeita A cidade é nossa, tá tudo dominado Os irmão me deram papo, deu toque no... E quer uma onete Problema fim, nosso bonde foi na pista Não quero falar mais nada Vida logo... É encomenda, encomenda, não podemos arranhar Encomenda, encomenda, vai Vai, vai Oh mãe, oh mãe, não flore não Oh mãe, não flore não Breve, breve eu tô de volta no complexo alemão Oh mãe, oh mãe Tudo aconteceu, tchau É festa na chatuba Foi na hora da... O DJ que mandou tocar O MC pediu de novo Vai geral, levanta a mão e canta Tá pegando fogo Tá pegando fogo É o DJ que vai tocar É o DJ que vai tocar Dinheiro tem Bebida tem Mulheres tem Até carro importado Não sei onde tem também Dinheiro tem Cachaça tem Mulheres tem Até carro importado Não sei onde tem também E choveu Cabelo engoleu Totim E choveu Cabelo engoleu Gatinha É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós beijar tuas amigas E pega você também É o bicho, é o brilho, é o trem É o bicho, é o brilho, é o trem Nós pega tuas amigas E não conta pra ninguém Aê, aqui no Baile Funk É o verdadeiro fuducinho Se liga aí ó Pica a vontade no fuducinho Pica a vontade no fuducinho Assim, assim, vem Assim, assim Ô, com o DJ é tamborzão Carnavinha tamborzinho Vai descendo, vai Assim, assim, vai, assim, vai, assim, vai, assim Deixa ela passar, deixa as minas sambar O DJ tá tocando e elas querem se acabar Esse é do bom Esse é do bom Esse é do bom Do rodo do cito Esse é do bão Tudo bom Esse é do antares Do rodo do cito Traz atrás a nossa Daça, escuta o meu som Pra comemorar Daça, 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 daão Hoje a noite é nossa Nós tá tirando onda Isso é franque e ticão, mané Pensa pra tu ver Graças a Deus a missão foi cumprida E agora é só curtir com os meus amigos E viver a vida que eu vivo E viver a minha vida que eu... Abraço seu amigo aí e canta Tamo rico, tamo rico Rico de saúde e de amigo, vai Tamo rico Aebraio e sangue é só um médio e ticão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL